Oi gente, bom dia! Boa segunda-feira, pega essa cara de sono e hoje eu decidi gravar para vocês a minha rotina. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que é que eu faço aqui durante o dia. Segunda-feira é o dia mais corrido para mim. Tem aula de inglês, trabalho, aula de manhã. Então acompanha comigo essa aventura no dia de hoje. Vamos lá! E olha que eu encontrei aqui logo cedo, 7h50 da manhã. Ganhando um vlog, gravando um vlog para o canal dela. Qual que é o seu canal? O canal, meu Jesus! De manhã não funciona muito bem não, gente! Vlog Gabi Cami, sigam lá, gente! Se inscreva aí, vlog Gabi Cami. Ai gente, estou aparecendo no vlog dela também! A gente nem combinou que hoje iríamos gravar. Se tivesse combinado nem teria dado certo. Então vamos lá agora para o Ivy! Voltei para casa para pegar minha mochila e encontro a minha linda roommate, Bel, da Bahia, gente, se maquiando para ir para a aula. Vamos lá, Bel! Estamos indo! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Então, partiu a Ivy. Aqui, como vocês já conhecem, é o Agape, onde a gente mora. E eu vou mostrar mais ou menos o caminho, a distância que eu faço daqui para o Ivy. Mas eu vou adiantar o vídeo para não ficar tão longo, porque eu não gosto de vídeo longo. E chegar lá eu vou bater meu cartãozinho, que como eu falei em outro vídeo, todas as aulas e logo de manhã cedo na Money Chap a gente marca, bate o nosso cartão para marcar a presença. Pronto, cheguei no Ivy e a primeira coisa que a gente faz é bater o nosso cartão de presença aqui na aula. Cheguei aqui no Ivy, está meio escuro, mas eu nunca chego cedo, gente. Sempre chego atrasada, né? Mas a gente pode bater o cartão até as 8h10. Eu já cheguei 7h58, geralmente eu chego 8h05 e não começou ainda. Então, assim que começar, eu mostro para vocês. Você está bem, 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 você O que eu vou ver? Eu vou ver que eu vou ver Este é o Mateo Estamos vendo o Mateo Hoje terminamos o Mateo Hoje vamos ver duas coisas muito interessantes Mas, mais que nada É o dia que está aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, Sifanay Terminamos agora a nossa primeira aula Estamos indo pra Segunda aula de Kebir Foundation, Prayer and Holy Spirit Um vídeo da Dominha Dá oi Bom galera Traduz Bia Fundamentos no Espírito Santo Não, Fundamentos em oração e no Espírito Santo Vai começar nossa É isso ai Nossa segunda aula agora Encontrei aqui agora minha amiga japonesa E aí Dá um oizinho japonês Agora que horas? Ohio 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 There are laws to the kingdom Yes or no? Does God abide by his own laws? Yes he does He expects us to abide by them as well E ai gente Terminou agora A aula começa as 8 da manhã na Morning Chapel E termina ao meio dia E agora estou indo pra cafeteria almoçar Porque após a cafeteria eu vou trabalhar E após o trabalho eu vou pra aula de inglês E vou mostrar pra vocês também Cheguei na cafeteria e está super vazio gente Eu fui uma das primeiras a entrar E vamos ver o que é que tem hoje no cardápio Temos aqui a salada Como eu estou mostrando, mostrei no outro vídeo A salada E temos duas opções de comida Essa aqui é um hambúrguer tipo de carne moída Com repolho e bolinha de queijo Uhuuu E hoje é aniversário do nosso everyday Muitas felicidades Muitos anos de vida Gente, já peguei meu prato Olha o cardápio de hoje Foi um hambúrguer de frango com batata frita Olha o tanto de ketchup que a gente pegou E eu estou aqui com as meninas Gabi Carol Bia E Bela Nós vamos comer agora E o Uri que chegou aqui agora também Ei Michele, dá um oizinho aqui Como é que é a música? O inimigo está desesperado 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 Porque está desesperado cidade eht Happy probabil hug 禮 ha Terminamos agora de almoçar Já já uma hora vai começar o nosso trabalho E agora estou indo pra casa Deixar as coisas e voltar pra aqui Gente, trabalho nesse lugar Nesse lugar, nessa portinha aqui Gente, tô aqui com ela Que vocês já conhecem Com Bia E a gente vai gravar um vídeo juntas Falando sobre bolsa, como que a gente conseguiu a bolsa Ela também é bolsista Cheia de detalhes no vídeo Detalhes, como é que você faz pra conseguir Então aguarda Eu vou colocar uma caixinha de perguntas Lá no meu Instagram Pra você colocar as dúvidas que você tiver Tanto de bolsa, tanto daqui O que você quer ver no CFNAI Que a gente vai gravar juntas pra vocês Beijo! Já em casa, gente, me falem se vocês estão gostando Esse é o meu primeiro vlog Eu nunca gravei vlog na vida Mas tô querendo gravar mais pra vocês Então me fala aqui, comenta aqui se vocês estão gostando E agora eu vou trabalhar Já cheguei em casa Fico mais ou menos uns 5 minutos Porque assim Todo mundo que ganha bolsa Só precisa trabalhar A tarde 4 horas por dia 20 horas semanais Então a nossa aula termina Meio dia Aí a gente tem de meio dia a 1 hora É o horário do almoço e descanso E a gente começa a trabalhar De 1 às 5 da tarde Todos os dias Então let's go! Vamos trabalhar! E cá estou eu de volta Saindo de casa Indo para o meu trabalho E eu já gravei um vídeo E a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega É bater o nosso ponto Aqui No computador Para marcar a hora que a gente entrou E depois a gente marca a hora que a gente sair Meninos Ei gente! Estou aqui com as minhas companheiras de trabalho Ajuda! Kenia! De onde eres? México De México E Aby De Argentina De Argentina Nós outras trabalhamos todos os dias juntas Estamos... Oh! Não posso falar aí Não! Nós trabalhamos todos os dias juntas Mas temos nada Trabalhamos todos os dias juntas Estamos na classe de inglês juntas E nas aulas juntas Não falta dormir juntas Vivi já Amamos Amamos todos Gente, estou mostrando para vocês agora As meninas que eu trabalho à tarde E eu estou agora com a Amandinha Que trabalha no QFN Oi gente! Estou saindo do trabalho aqui Bem rapidinho Todos os dias a gente tem um break Um intervalo De 15 minutos E eu vou aproveitar esse meu intervalo E vou ali no banco O meu banco é bem pertinho aqui do CFN E dá para ir andando Vou ali sacar um dinheiro Vou ali sacar um dinheiro E é isso Nosso break a gente pode... O meu banco é ali embaixo Nosso break a gente pode fazer o que quiser Ou ficar lá dentro do trabalho Descansando mesmo Ou sair Lanchar Tomar um vento Aí eu vou aproveitar Que o banco é aqui pertinho E vou lá resolver isso Eu esqueci de filmar a janta de hoje Já saímos da cafeteria Agora estamos ali na casa do pastor Indo ali na casa do pastor E eu vou filmar para vocês a aula de inglês Hoje a gente tem classe de inglês Bia está super animada Três horas Três horas de aula De seis e meia Até as nove e meia Isso mesmo Que tem conversação e aula Então é isso E olha lá aquele céu Que lindo Lindo Estou aproveitando Que eu vim aqui na casa do pastor O pastor Cadney E no outro vídeo Eu não mostrei para vocês O condomínio de família Então vou virar a câmera aqui Só para vocês verem como é que é Mais ou menos Gente, estamos agora fazendo atividade Em dupla Eu e minha dupla linda Minha gravidinha Tia Ei, Polly É, gente Intervalo de inglês Nós estamos aqui cansadas Porque vai até as nove e meia E eu fiquei sabendo Que Nath ia trazer Um lanchinho Para a gente Trouxe para o meu bebê Só para vocês E eu estou agora Com o meu teacher Jim Treno Oi 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 É bom Bom estar com você Gente, obrigado Gente, é necessário Todo mundo Todos os internacionais Que chegam aqui no CFNAI Fazer uma prova Para ver se você precisa fazer Como é que eu falo Aula de inglês Ou não Essa hora minha mente já está cansada Mas se precisa fazer aula de inglês Não Ou não Então tem nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4 Se você não precisar Você pá Ei, gente Hoje já é terça-feira E sim Eu esqueci de encerrar O meu vídeo ontem Mas Está encerrado aqui agora Se inscreva no meu canal Deixe seu like E compartilhe esse vídeo E se inscreva também aqui no meu Instagram Arroba Tia Nanapestana E vamos para mais um dia de aula Uh Tchau 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 Tchau